Nos dias 29 e 30 de novembro, o Núcleo de Estudos Avançados em Toxicologia, o NEAT, do curso de Medicina da Unidave, realizou o Saúde em Foco, primeiro simpósio interdisciplinar em toxicologia. O evento reuniu profissionais renomados de várias partes do Brasil para discutir temas atuais e relevantes da toxicologia, promovendo um espaço de aprendizado e troca de experiências. O evento que a gente está organizando e que vai acontecer aqui hoje é o Saúde em Foco, o primeiro simpósio interdisciplinar em toxicologia. Ele foi idealizado para promover uma integração entre os cursos da área da saúde e estudar e divulgar maiores conhecimentos sobre a toxicologia, sobre as diversas áreas da toxicologia. Então nós chamamos palestrantes de diversas regiões do país, com conhecimento amplo e reconhecidos também internacionalmente, para falar de assuntos voltados à toxicologia. Então nós teremos, por exemplo, um professor que vem de Fortaleza, que vai apresentar o papel do toxicologista na vida moderna, no mundo em transição. Nós teremos uma professora que vem de Campinas, que vai falar sobre perícia criminal. Temos também mesa redonda sobre intoxicações, as principais no estado de Santa Catarina. Teremos uma palestra somente sobre dispositivos eletrônicos de fumar. Então é um evento abrangente para diversos públicos. Ele foi idealizado para estudantes de várias áreas da saúde, mas também para profissionais. Então, o Saúde em Foco, ele é um projeto que está dentro de um projeto de extensão, que é o NEAT, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Toxicologia. E o nosso foco, né, com esse projeto e também o foco do projeto de extensão, é promover rodas de conversa, é levar o conhecimento em assuntos voltados para a área toxicológica. Não somente para os acadêmicos de medicina, mas também para as demais áreas da saúde. Tendo em vista, sim, que são assuntos tão importantes como intoxicação de medicamentos, como substâncias do cigarro eletrônico, né, muito em alta no momento. Então a gente visa trazer esses assuntos para debates e palestras e esse evento é resumido a isso. Então nós temos aqui não só acadêmicos da área da medicina, mas nós temos outros inúmeros cursos, como nutrição, enfermagem, fisioterapia, que aderiram às inscrições e estão aqui prestigiando o nosso evento. Bom, durante o evento eu vou ter uma participação em dois momentos. Na noite de hoje vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento das síndromes tóxicas. E na manhã de sábado, vou falar um pouquinho sobre os dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina, falar um pouquinho sobre a comparação da toxicologia entre o cigarro convencional, esses dispositivos e como anda a regulamentação desses dispositivos, tanto a nível de Brasil quanto também a nível mundial. E eu vou falar um pouco sobre como é ser perito criminal com ênfase na área de toxicologia. Então, falar um pouco daquilo que a gente faz no laboratório, como é que a gente atende os pedidos, tanto dos médicos legistas como dos delegados, para descobrir a origem das substâncias que são apreendidas, principalmente, e dar toda a ênfase da perícia criminal. Então, nesse final de semana, a minha palestra vai abordar o efeito dos agrotóxicos no uso crônico, né, sobre o sistema imunológico. Então, como essa resposta, frente a essa exposição, pode gerar uma modulação do sistema imunológico e, consequentemente, trazer, acarretar danos da resposta do indivíduo frente a agentes agressores, né, a desafios do dia a dia, de micro-organismos, a própria poluição, entre outros agentes externos. O primeiro simpósio interdisciplinar em toxicologia reforce a relevância do NEAT como um espaço essencial para o desenvolvimento acadêmico na área da saúde. Ao trazer profissionais renomados e promover a discussão sobre temas atuais, o núcleo não apenas amplia o conhecimento dos estudantes, mas também incentiva a pesquisa, a interdisciplinaridade e a aplicação prática do aprendizado, preparando futuros profissionais para os desafios da toxicologia moderna. Esse tipo de evento é extremamente importante, principalmente quando engloba mais de uma área, né, a gente tem presença de alunos da medicina, da farmácia, biomedicina, né, isso é extremamente importante porque a saúde, ela é multidisciplinar, né, então todas essas abordagens, elas servem e são importantes para ambas as áreas. Eu acho fundamental porque os alunos, eles estão conhecendo a profissão e ela se estende por muitas áreas diferentes. Então é importante que, mesmo que seja dentro da toxicologia especificamente, que a gente possa mostrar esse leque de opções que os alunos têm para trabalhar, para pensar no futuro da profissão e para acrescentar nas suas vidas do dia a dia. Afinal de contas, toxicologia é uma coisa que todo dia está presente nas nossas vidas. Então a Unidave, como ela é uma universidade comunitária, é muito importante trazer essa atualização, ainda mais, né, descentralizar essa informação no Estado. Então a Unidave tem esse papel muito importante, assim como as outras universidades comunitárias, para a atualização dos cursos da área da saúde e então trazendo profissionais aí de altíssimo nível, né, em várias agências importantes, universidades importantes. Então esse evento traz aí o que tem de mais novo, o que tem de últimas informações sobre a toxicologia para a área da saúde. Para nós, acadêmicos, estar envolvidos nesses projetos é de extrema importância, não só para o nosso currículo, mas para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado em trabalho em grupo, por exemplo, né, até porque nós trabalharemos futuramente com uma equipe, não trabalharemos sozinhos. E esses projetos, eles viabilizam todas essas oportunidades para que a gente possa se dedicar e construir um currículo muito bom, mas também agregar muito conhecimento além daquele que a faculdade oferece. Legenda Adriana Zanotto